Como ele deu essa volta por cima, respeitando todo mundo, sempre com um sorriso no rosto. A gente já cansou de ver jogadores em momentos ruins, dar um miguezinho, ficar no departamento médico. E o Yuri, muito pelo contrário, no momento mais difícil da temporada, ele sempre... E no jogo jamais se omitiu, né? Nunca, nunca pediu uma substituição, nunca... muito pelo contrário. Tenho muito orgulho de ser seu amigo e de saber desse ano maravilhoso que tu tá tendo. Cara, eu sempre faço uma análise do seu jogo e quero saber se você concorda com isso, porque pra mim, você jogando isolado na frente, eu acho que você tem muita dificuldade. Porque o pivô, óbvio que você faz, porque o centroavante tem que fazer o pivô, mas não é a sua principal característica, você é um cara mais de profundidade. E na minha opinião, eu acho que você rende mais com um segundo atacante jogando ao seu lado. Aquele antigo 4-4-2, dependente do esquema, mas com um atacante ao seu lado. Foi assim com o Guedes e tá sendo assim com o Memphis, né? O quanto é importante a chegada de um atacante assim, na sua melhora de rendimento e na melhora de rendimento do Corinthians nessa temporada? Não só pra melhorar o meu rendimento, mas também dividir um pouquinho a responsabilidade, né, Fábio? A gente sabe que tava muito pesado em cima de mim, claro que eu não tiro a minha responsabilidade do que aconteceu durante a temporada, falhas técnicas e tal, mas... Foi muito importante chegar um cara do peso dele e chegar a uma comissão que saiba usar a minha principal característica, que é atacar o espaço, me deixar um pouco mais livre ali, não tão preso entre os dois, três zagueiros ali, sabe? E você conviveu comigo, você sabe que nunca foi o meu forte ficar segurando, fazer parede. Desde os meus 12 anos, eu tive um técnico até os 17, dos 12 aos 17 foi o mesmo técnico. Então a nossa característica de jogo era de muita transição, era eu, Rodrigo, Lucas Lourenço, Vitorian, na base do Santos. Então eu nunca aprendi a fazer um pivô, até quando eu jogava salão eu não era pivô. Então quando eu fui pro Inter, o D'Alessandro começou a meio que puxar a minha orelha, que eu teria que aprender um pouquinho mais, que ele gostava muito desse jogo apoiado. E aí devagarinho eu fui meio que, mas até hoje não é o meu forte. Então, pô, eu tô muito feliz de poder ajudar o Corinthians usando a minha principal característica, que é atacar o espaço e tô sendo muito feliz. E o Memphis, ele tem esse potencial, né, de te melhorar do ponto de vista tático e também de chamar pra ele muito o holofote e te deixar um pouco mais solto. Eu tenho a impressão, Yuri, que até pela maneira que você foi contratado em definitivo pelo Corinthians, jogou-se um peso nas suas costas que você nunca pediu, né? Você veio por empréstimo e foi muito bem no primeiro momento. Depois o Corinthians faz uma operação muito grande pra te contratar, manda vários meninos pra Rússia pra contratar, pra ter 50% dos seus direitos. E você passa a ser a grande referência do ataque do Corinthians. Em algum momento você sentiu que isso ficou pesado pra você, injusto até em algum aspecto? Bom, no início da temporada eu acho que nem tanto, assim. Eu até comecei bem a temporada, mas aí após o Guedes ir embora, a responsabilidade aumentou, sabe? Porque era um cara que eu dividia um pouco a responsabilidade, a gente jogava como um segundo atacante. Eu jogava como um segundo atacante ao lado dele e quando ele foi embora, aí eu comecei a jogar como um atacante único ali e a gente jogava com pontas. Então, eu acho que após a saída do Guedes, a responsabilidade aumentou bastante. Como é que tem sido o dívida investiário e gramado com o Memphis Depay? Como é que é a relação ali no dia a dia? Cara, pra mim é um aprendizado gigantesco, né, meu? É um baita jogador, uma experiência, uma qualidade, um talento absurdo. É mais do que você imaginava? Ah, cara, é muito diferente. Mesmo vendo o cara pela televisão assim? É, é muito diferente. Quando ele chegou, ele não chegou tão bem fisicamente e tal, ele tava com problemas. Mas, meu, é muito diferente, é muito acima. Tem muita qualidade e um potencial absurdo e uma potência gigantesca. A potência é o que te chama mais atenção. É muita força, cara. É muita força. É uma ignorância, sabe? Nessa ignorância, você quase entra no chute do gol de falta do 3x0 contra o Bahia? Pera, nem pra um taquinho hoje você vai entrar na direção dessa bola aí, velho. E você sabia, antes de você fazer a próxima pergunta, que o Yuri assumiu o papel de professor de português no Memphis, né? É. Você não viu no vídeo do Corinthians? Conversando, é, e o Memphis já tá desenrolando já, né? Pra quem? Você viu, Fabinho? A tradução deve ser maravilhosa. Tá bom, pra quem não viu, vamos assistir. Pra quem viu, rever. Bota no ar. Parabéns, irmão. Congratulations, bro. Um jogo muito bom. Mais um gol. Mais um gol. Tá ligado? Mais um gol. Como foi você? Amém. Contra a Grêmia. Isso. Vai, Corinthians! Bora. Vai, Corinthians, não vale que é universal. É, mas ele já tá falando com o sotaque. Você acredita que ele um dia vai falar português? Cara, o André Ramalho, ele dá muita risada quando eu tô tentando conversar com o Memphis, assim, sabe? Aí o André chegou em mim e falou assim, cara, eu fico impressionado a forma que você fala com ele, tipo, parece que é muito natural e você acha que ele tá te entendendo, só que ele não tá entendendo nada, velho. E você fala numa normalidade como se ele tivesse entendendo tudo. Se vira aí. Aí até a cozinheira dele falou, pô, Yuri, você é um cara que, tipo, tá incentivando ele a aprender o português, sabe? Porque eu não sei nada de inglês. Algumas coisinhas, que nem eu brinco com ele com congratulations e tal, eu tiro algumas palavrinhas, mas eu sou um cara que eu tô incentivando ele a aprender o português. Mas a chance dele aprender português é muito mais rápido do que metade desse elenco aprender inglês. É, isso eu tenho certeza. Isso é fato. Ô Yuri, a gente é... o Pihau te perguntou sobre se você esperava que o Memphis fosse fazer tanta diferença, mostrasse tudo que ele tá mostrando. E o contrário, assim, você acha que ele imaginava que ele fosse encontrar o que ele encontrou aqui? Você conseguiu perceber nele? Como ele tá vendo? Porque, assim, o Memphis chega no Corinthians e vocês começam a dar uma arrancada e a atmosfera que vocês têm encontrado no estádio, no dia a dia, tem sido algo muito forte dos grandes momentos do Corinthians que o Fábio conhece tão bem. Você acha que o Memphis tinha noção exatamente do que é que ele ia encontrar onde vocês trabalham? Cara, ele já viveu muita coisa lá fora e chegar no Corinthians no momento que a gente tava, a gente sabia que a gente precisava de um jogador, tipo, de um peso muito grande pra nos jogar lá em cima. E ele foi esse cara, ele foi esse cara. Mesmo não falando a nossa língua, no vestiário ele tentava contagiar os jogadores. Aí o Diego, o pessoal lá, todo mundo traduzia, a gente começava a se pilhar e tal. Ele é um cara que nos motiva bastante. E nessa chegada dele, eu sei que, pô, ele é um cara de uma influência muito grande e tal. Mas, meu, ele não tá só... Como eu posso dizer? O Corinthians ficou ainda mais corintiano e quem não torce pro Corinthians tá começando a gostar muito, porque ele é um cara que, meu, ele tá abraçando não só o... É? Não só aqui em São Paulo, mas aqui no Brasil inteiro, cara. Não, ele soube entender, né, o Corinthians. Só o dia, total. Vai na favela, vai na escola de samba e, meu, todo mundo ama o cara, velho. Todo mundo ama o cara, isso é muito legal, isso é muito bacana. Agora, na última janela, o time foi muito potencializado, né? Claro que o Memphis chama mais atenção, mas se a gente pensar, Hugo, André, Carrilho... José Martínez... José Martínez... É um outro time, né? É um outro time. É um outro time. São jogadores que mudou bastante ali, sabe? A gente tinha um elenco bom, digo, interno, assim, internamente, a gente tem uma resenha muito boa. Independente do momento difícil que a gente tava passando, mas a gente conseguia levar com muita alegria durante os treinos e tal. Mas, meu, essa potencializada que deram aí foi essa que deu a nossa mudança, sabe? A virada de chave pra nós foi importante. Agora, falando de jogo, que jogo você acha que teve uma influência maior na recuperação do Corinthians? A vitória contra o Flamengo ou a vitória contra o Palmeiras? Ah, contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras foi muito diferente. A gente sabia, a gente vinha de um embalo de duas vitórias seguidas, eu acho, no Brasileiro. E aí, na do Palmeiras foi a terceira e nos deu uma confiança muito grande. E a hora que o jogo do Palmeiras foi o jogo logo depois da eliminação pro Racing, né? E, pô, tava todo mundo derrubado, velho. Triste pra caramba, porque a gente sabia da importância de ganhar a Sul-Americana e tal, de chegar numa final. Eu também tinha ficado muito chateado. E eu, junto com o meu staff também, pô, procurei um pouco de ajuda, porque sabia da importância do jogo seguinte, mas, meu, eu senti muito, sabe? A desclassificação na semifinal. E, graças a Deus, a gente jogou super bem, pude marcar um gol também. Chutou a cabeça do porco. Quase que brilho meu pé, velho. Era duro mesmo? Era, meu. Quando caiu no campo, eu vi que o Veiga demorou pra bater o escanteio e eu falei, caramba, o que tá acontecendo? Aí eu olhei, aí veio uma parada rosa ali. Só que, tipo, o focinho tava virado pro chão, não dava pra ver. Tipo, pô, pra mim era uma pelúcia, alguma coisa. Eu cheguei pra tirar do campo assim, ó, só que, tipo, eu fui dar um chutinho forte pra bater na placa e parar. Meu pé dobrou, assim, ó. Aí o Matheusinho olhou pra mim, assim. Imagina. Depois eu vi que era a cabeça de um porco e falei, meu Deus, cara. Eu comentei que foi com o pé esquerdo que você tenta tirar e se alguém pensasse que pudesse dar azar no segundo tempo, você faz o gol de pé esquerdo. Eu faço gol com o pé esquerdo. No jogo, né? Então, deu sorte. Ótimo, tira, bacia. No início do ano, teve outra leva, uma leva inicial e dessa leva, nessa leva veio o Igor Coronado, né? É mais pro princípio da temporada, né? Foi, foi, foi. Foi, foi. Foi do out-hide. Igor Coronado, eu sei que é bem próximo a você. Nosso produtor, Fabio Santos, trabalhou arduamente para este bola da vez e conseguiu uma pergunta do Igor, quer dizer, algumas perguntas. A primeira delas, gravada, vai partir justamente do meia Igor Coronado. Pode botar no ar. Fala, Yuri, meu irmão, meu artilheiro. Irmão, a pergunta que eu tenho é, a Concentra fica melhor comigo ou com o Maikinho? Resenha flui mais com quem? Brincadeira, irmão. Irmão, a pergunta que eu tenho é o seguinte. Nos momentos de turbulência que a gente, às vezes, passa nessa vida de atleta, como é que você faz aí para recarregar suas energias, passar pelos momentos ruins? Esse ano é mais um ano que você finaliza a temporada vencedor. Então, conta para a gente aí como que você faz para recarregar suas energias e sempre tentar virar essa chave aí para viver o melhor momento. Deus te abençoe, irmão. Tamo junto. Te amo. É nóis. Esse cara é um fenômeno. Ali, na hora ruim, como é que você descarregava? André, pô, cara, a minha família é o principal, velho. Quando a minha filha está em casa, pô, eu esqueço de tudo. Posso estar passando uma dificuldade imensa. A minha família é onde eu recarrego minhas energias, sou muito apegado à minha religiosidade também. Então, quando a gente estava junto, a gente sempre buscava essa força de Deus, sabe? E eu até comentei, cara, que tiveram momentos também que, tipo, até eu, quando eu chegava em casa, que a minha família, que a minha fortaleza, que me dava muita força e tal, chegava em casa e ia para o quarto, cara. Não tinha força para dar uma atenção legal para a minha filha, para a minha família e tal, mas graças a Deus o tempo passou, estou muito feliz. Pô, a minha filha está em casa hoje, estou doido para voltar para casa. O programa é rapidinho. Para dormir junto com ela. Não são aqueles podcasts de três horas, não. Está doida lá me esperando em casa, meu. Ela é... Você que dá banho nela, né? Eu que... Só toma banho comigo, cara. É mesmo? Só vai com você? Em casa ontem, fiz um berreiro que eu não estava em casa para tomar banho e aí tem que me esperar para tomar banho. É uma figura, é uma figura. Yuri, de tudo que você sofreu, e não foi pouca coisa, dá para dizer que o episódio com o Mano Menezes no jogo contra o São Bernardo foi o ponto alto do que... E você já falou muito em humilhação, né? Do ponto alto desse sentimento de humilhação. Ou teve coisa que te chateou mais, que te feriu mais? Gustavo, foi difícil, cara. Foi difícil. Acho que durante o jogo ali, quando ele falou, eu comecei a orar e tal, para Deus me dar sabedoria, e logo após a minha saída, eu já fui ali conversar com ele. E quando eu tocava na bola antes de sair do jogo, a torcida escutou, velho. Então, tipo, meu, quando eu tocava na bola, a torcida gritava burro, 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 burro. E quando eu cheguei em casa depois, que parece que meio que caiu a ficha, sabe? Porque depois, meu... A parada explodiu isso aí, sabe? Então, todo jogo após aquilo ali era burro, era burro para lá, burro para cá. E, meu, eu conversando com alguém numa resenha que, assim, eu escutava a palavra burra, a parada me deixava mal. E, tipo, nem direcionada para mim era, sabe? Foi muito pânico. Aí foi o ponto de virada. Me deixava mal para caramba, velho. Me deixava mal para caramba, meu. E, pô, velho... Foi difícil, foi difícil, mas junto com a minha família, a gente superou isso aí, cara. E foi difícil. Só para entender, quando você fala que na hora você começou a orar para ter sabedoria e agir da melhor forma, era medo de ter uma reação mais explosiva e piorar a situação? Você chegou a ter medo da sua reação naquele momento? Não, não, eu sou um cara bem tranquilo. O Fábio conhece, meu. Pô, pode bater na minha cara. Eu sou muito tranquilo, cara. Eu sou muito tranquilo. Então, eu só pedi sabedoria porque, tipo, para mim tinha sido uma humilhação muito grande, cara. Fiquei muito envergonhado. Larguei o jogo de lado e comecei a orar, velho. Mas isso foi mais vergonha. Fiquei envergonhado, velho. Pior do que ouvir foi pensar na repercussão daquilo. E na hora, imagino que você deva ter pensado. E foi instantâneo. Foi instantâneo. Meu pai estava no estádio. Meu pai estava no estádio. E a reação pós isso? Vestiário, grupo, dia a dia? Como é que foi a repercussão disso tudo depois, nos dias seguintes a isso? Ah, foi difícil, né, meu? Porque, querendo ou não, eu convivia com ele, tipo, todos os dias ali. Acho que depois disso, ele ficou no clube mais umas duas semanas, sabe? Aí, Binho, fica um clima meio chato, tá ligado? E você sabe que, tipo, no dia seguinte eu vou estar lá conversando com ele. Eu não consigo, mano. É meu, é meu. Eu não consigo ficar guardando as coisas. Mas, tipo, querendo ou não, pesava um clima assim, sabe? Foi difícil. Foi difícil. Teu pai é coladasso com você, né? Não, meu pai é meu irmão. Aliás, você... Isso tem o pessoal até confunde. E tem idade, irmão, né? Tem 48 anos, mais jovem do que eu. E eu sei que ele dirige pra você todos os dias. São José dos Campos. Você mora em São José, Corinthians, Ceteiro, Corinthians, Ceteiro, Corinthians, São José dos Campos. Mas, nesses trajetos, você mais dorme do que conversa, né? Mais. É. Mais. Já me contando que você chega do avesso no Ceteiro, Corinthians. Hã? Eu até cheguei um pouquinho aqui hoje, mas eu dei uma ajustada. Cara, é uma hora todos os dias. E eu acho que, tipo, um ponto importante também que me deu essa força foi estar na minha cidade natal perto da minha família. Sim. Perto de todo mundo, sabe? Pô, chega um domingão, pô, vou na minha avó, dou um abração na minha avó, fico lá na resenha com todo mundo, com a família, a gente brinca. Karaokê, joga cartas, caramba. E é uma coisa que eu não abro mão. Eu tentei quando eu cheguei. Que cara legal é esse, Fabinho? É pra você, filho. Impossível não dar certo um cara desse. Você é muito São José dos Campos mesmo, né? Eu sou juseiense nato, velho. Imagina você na Rússia, como é que... Porque, vai, Porto Alegre, você estava relativamente próximo. Um pouquinho, né? Na Rússia, meu Deus do céu, cara. Aliás, você fez uma ação, uma coisa de 10 dias, né? No Hospital de Câncer Infantil. Aham, segunda vez que eu vou lá, cara. É a segunda vez? Muito top, velho. Muito top. E aí, pô, você que gosta tanto de criança e tal, pô, é claro, é um gesto que não dá nem pra mensurar como importância. Mas também é uma cacetada, é um baque. É um baque. Porque a primeira vez que eu fui foi... Me levaram lá no... Lá na UTI, cara. Pra ver como é que estavam as crianças e tal. E foi uma parada pesada, sabe? Você vê os familiares e tal. E a gente pensa que está passando por uma dificuldade... Lá eu me senti, eu falei, pô, cara, o que eu estou passando aqui não é nada, velho. Mas é, cara. Mas é, claro, é incomparável. Sabe? Incomparável àquilo ali, meu. Um filho... Mas o que o massacre que você foi submetido não é proporcional, mas é muito sério. Claro. Não é coisa pouca. Até só pra completar, o Igor falou o nome de outro jogador ali no começo. Antes dele chegar, eu concentrava com o Michael. Ih, tem ciumeiro aí? Ele tem, ele tem, ele tem. O Michael ficou com tanto ciúmes. Ele também vai mandar uma pergunta pra você. Produtor bom esse que você mandou. Ah, produtor de mão cheia. Pode rodar. Yuri, meu irmão, tudo bem? Irmão, já estou sabendo da pergunta do Igor. Pode falar a verdade que ele vai entender. Ele tem que entender que a parceria é de longa data também. E ele vai compreender essa situação. Irmão, glória a Deus pelo seu momento. Glória a Deus por tudo que você está passando. Graças a Deus, o trabalho está devolvendo pra você coisas maravilhosas. Muito feliz por esse teu momento, irmão. Eu sei da sua capacidade. Eu sei do que você é capaz. E glória a Deus que você está colhendo tudo isso. Meu irmão, a minha pergunta pra você é referente ao ambiente do CT. Vivemos momentos bons e ruins já. E nesses momentos você sente o ambiente do CT diferente? Ou você sempre vê ele da mesma forma? Sempre leve? Sempre acolhedor pra você conseguir executar e trabalhar da melhor forma possível, irmão? Tanto as pessoas como o ambiente propriamente do CT. Eu sei que fora, em alguns momentos, principalmente os mais complicados, é um ambiente de muita pressão, né? Pelo tamanho do clube que jogamos. Mas dentro do CT, do nosso ambiente ali, você se sente bem? O que você pode contar aí referente a esse ambiente que nós temos? Não só jogadores, comissão, mas todo o staff que cuida da gente, massagista, roupeiro, enfim, todos os fisioterapeutas, enfim, toda essa galera aqui que nos ajuda bastante aí no dia a dia. Valeu? Meu irmão, um grande beijo, um abraço. Fica com Deus, um abraço a todos. Valeu, Michael. Menino Michael. Meu, independente... Esse ano, né? Independente do momento difícil que a gente tava passando, sempre quando eu chego lá com a Pri, com Manchinha, que é o pessoal que a gente tem o primeiro contato quando chega lá, que faz o... Prepara o nosso lanche de café da manhã e tal. Meu, a energia que esses caras têm é... É incrível, meu. É incrível, é incrível. A força que eles passam pra gente, mesmo podendo estar passando um momento de dificuldade na casa deles, eles chegam lá com um sorriso no rosto e... Depois de uma derrota, alguma coisa assim, a gente chega lá e... É o clube que o torcedor desconhece, né? Não faz ideia como é que é. E Corinthians exige muito isso da gente, né? Então, se você não tem, dentro do clube, essa tranquilidade pra trabalhar... E dentro disso, Yuri, dentro do clube, a gente conhece muito bem, sabe como é que funciona? Esse ano, politicamente, foi um ano diferente, né? Mudou muito do ano passado. Tá cedo ainda. É, mudou muito do ano passado pra esse, né? O quanto isso foi positivo, negativo, o quanto influenciou pro lado bom, pro lado ruim, essa mudança política. E eu vi, em um momento da temporada, vocês até se mostraram apoio, né? O Augusto, agora, recentemente. O quanto isso foi bom ou foi ruim, esse lado político do clube nesse momento. Quando eles chegaram, teve uma mudança muito grande, né? Dos jogadores titulares hoje, eu sou o único que tá jogando, cara. Mudou o elenco inteiro. Mudou o elenco inteiro. E a gente sabe que foi um ano bem conturbado e tal, bem difícil. A gente tentava se manter concentrado e tal, mas, querendo ou não, influencia um pouco, né? Não tem como. Independente do momento difícil que a gente estivesse passando, tipo, influenciava um pouco. E aí, às vezes, a gente pensava, caramba, velho, um jogo de 2x1 pra nós e tal, pô, empate no finalzinho, 2x2, caramba, de novo, quase, por que será, velho? E sabe, querendo ou não, pode ser algumas coisinhas dessas que acabam influenciando, querendo ou não, influencia um pouco. Exatamente, energia negativa, influencia um pouco. E, pô, ver hoje o carinho e o apoio que a torcida tá tendo com ele agora nessa etapa final aí, que a gente sabe que tá pesado também, ainda não acabou, é incrível, é incrível. A nossa torcida é incrível. Esse apoio que vocês deram ao presidente durante essa discussão de impeachment, a votação foi adiada, é algo que é pouco comum. E é claro que a gente sabe que muita coisa errada começou, de fato, muito turbulento, que nos últimos meses os salários estão em dias, e isso é muito importante, deveria ser o mínimo, né, obrigação, mas a gente sabe que muitos clubes não fazem, e a gente entende que isso gera um apoio... Eu ouvi falar que estão pagando até na frente, isso é verdade? É. E é claro que isso gera um... Pagai atado. Ei, Babi. Isso ajuda a explicar... É claro que isso ajuda a explicar também o apoio do grupo em relação ao presidente. Queria saber, como é que vocês tomaram essa decisão de maneira coletiva e pública apoiar o presidente, e se vocês não se preocuparam que isso pudesse gerar um envolvimento político em algo que não é do dia a dia de vocês, que é o esporte, né? Cara, ali é o dia inteiro alguém querendo a cabeça dele, alguém querendo que ele pise um pouquinho fora da linha para os negros já terem algum motivo, sabe? Então, a força que ele está fazendo para nós ali, todo o suporte que ele está nos dando, é incrível, cara. É incrível, é incrível. Ele tem apanhado o ano inteiro, como eu apanhei. É um cara que tem apanhado o ano inteiro aí, e a gente sabe que... É muito importante para ele também essa virada de chave que a gente deu, essas classificações agora, foram muito importantes para ele também, e eu acho que dá ainda mais força para ele continuar. A gente ouviu agora um pouquinho o Coronado, e tem um momento resenha aqui no Bola da Leis, que quando você foi operar apendicite... Vesícula, vesícula. Vesícula. Alguém tinha acabado... Não, o Coronado tinha acabado de chegar, e eu não sei se foi um médico, te perguntou ali, na mesa de cirurgia, se o Coronado era mão de bola. Conta, completa esse nome. Esse foi o filme novo. Estava lá deitado e tal. Aí começou, eu deitei, e os caras começaram a colocar o remédio, comecei a sentir o geladinho aqui, eu falei, ai, ai, ai. E aí começa a dar uma apagadinha. Aí o médico deve ter pensado assim, agora eu vou pegar esse cara. Começou a perguntar do Charles, e esse Charles aí e tal? Eu falei, pô, joga muito e tal, vai nos ajudar bastante. Aí faltando três ou quatro segundos pra eu apagar de vez, assim, ó. Tá. E o Coronado? Falei, esse é craque. E apaguei, não lembro mais de nada. A doutora sempre me lembra disso, cara. A doutora Ana, ela sempre me lembra. Ela sempre me lembra. Esse é craque, um fenômeno. Yuri, sobre a sua retomada, um fato que é interessante, eu acho legal a gente abordar, é sobre terapia, você passou a procurar terapia. O Corinthians tem a doutora Ana aí, que é psicóloga do clube, e você também foi procurar uma terapia particular. Em que momento você chegou à conclusão que era preciso? Quem te convenceu e te encaminhou pra que você procurasse uma ajuda? E se isso deveria ser mais presente na vida dos atletas de futebol? Meu pai, cara. Meu pai, depois de um jogo, não lembro contra quem foi, depois de um jogo, a gente voltando no carro assim e tal, e aí ele começou a me perguntar, pô, Yuri, o que tá acontecendo? Então eu falei, pai, se eu soubesse o que tá acontecendo, eu já teria mudado isso faz tempo, cara. E tal, não, então, não sei o quê, mas por quê? Não tem porquê, meu. E aí eu comecei a chorar. Só que aí eu acho que, tipo, antes dele ter essa conversa comigo no carro, voltando no carro, que ele foi me buscar no aeroporto. Eu acho que ele já tinha conversado com o pessoal do meu staff e tal, o que vocês acham e tal. E aí quando ele falou, na hora eu falei, vamos, aceito. E eu sempre fui um cara que, tipo, nunca... Pro jogador de futebol, quando chega uma parada dessa, pô, você precisa ir no psicólogo e tal, passar com a terapeuta, tá maluco? Não sou louco? Não tem problema na cabeça? Mas, meu, se eu soubesse disso, o quanto isso me ajudou, se eu soubesse disso bem antes, cara, eu teria feito bem antes. O que você descobriu sobre você que você não sabia? Cara, cada dia que eu passo, cada consulta que eu tenho com ela, eu vou me descobrindo. Eu acho que... Eu creio, né? Pelo menos eu creio. Eu acredito nisso, que antes de eu querer arrumar a minha vida profissional, eu tenho que começar a arrumar a base na minha família, em casa, algumas coisas assim, sabe? E depois o resto é consequência, meu. E tem sido assim, cara. Tem sido assim. Eu tô levando as coisas numa naturalidade e querendo ou não, disputando artilharia e tal. E, meu, tô muito feliz que eu não tô com isso na cabeça, sabe? Porque o atacante, a gente sabe, a gente fica muito ansioso de querer fazer o próximo gol, de querer fazer o gol e tal. Mas, meu, eu tô impressionado comigo mesmo que eu tô numa naturalidade, cara. É incrível, meu. Incrível, velho. Esse programa tem 25 anos e teve alguns apresentadores, né? Eu sei. Um deles é um grande ator que tá em cartaz, inclusive, com um super filme. Maravilhoso. Ainda estou aqui. Candidato a Oscar. Candidato a Oscar. O Dan Stubach, corintiano, fervoroso. Todo jogo ele tá lá. Todo jogo ele tá lá. Tem uma perguntinha pra você que vai no sentido dessa tua última resposta. Fala, Dan. Fala, Yuri. Pô, que prazer falar com você, cara. Tava no estádio vendo o jogo do Bahia agora e eu fico ali logo em cima na entrada do túnel de vocês e é incrível ouvir o teu astral, né? Conversando com todo mundo e teve uma hora que teve até aquela meio briguinha com o pessoal do Bahia e você ficou afastado. Você realmente parece muito bem com você mesmo, né? E isso eu acho que se demonstra no campo. Parabéns, Artilheiro do Brasileiro entre outras coisas. Queria que você contasse pra gente, compartilhasse o aprendizado desse ano. E eu imagino que você tenha aprendido muito, né? Então, qual é o aprendizado? Esse ano deve ter sido mais intenso na sua vida, talvez. Então, o que é que você aprendeu? O que é que tem de novo que vai ficar com você daqui pra frente? Parabéns e grande abraço pra todos. Um prazer participar do Bola. Saudades. Um beijo. Saudades de você também, Danzito. Esse aí eu sou fã, hein? É, esse é fair, hein? Esse é o Yuri Alberto dos atores, né? Pô, cara, o maior aprendizado é... Eu sei que foi muito difícil ter aguentado tudo isso calado, mas é um jeito meu de enfrentar as coisas. Mas o aprendizado é que, independente da dificuldade que eu passei ali, eu sempre continuei treinando, sempre continuei trabalhando. Muitas vezes passaram na minha cabeça, pô, tem muita gente aí que faz as coisas não da forma correta e, pô, as coisas estão acontecendo bacana pro cara e meu pai me julgou. Meu pai falou, meu, não pode pensar assim, velho. Não pode pensar assim e tal. E aí eu comecei a... Aí eu voltei. Comecei a trabalhar, 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 trabalhar. E foi dessa forma que eu consegui virar a chave, velho. É um... Você consumia noticiário? Ou rede social? Eu não gosto. Eu não gosto de assistir nada, meu. Nada? Não gosto de assistir nada. Ou eu tô no meu videogame, ou eu tô com a minha família, ou eu tô praticando alguma coisa. Uma proteção por gosto, né? Mas chega, né, Pedro? É impossível. Por mais que você fique distante, chega. O próprio familiar, às vezes, sem querer, passa. Ou eles ficam chateados. Algum amigo fica chateado, você sabe, puta, tá acontecendo alguma coisa por trás de tudo isso. Realmente não tem como você sumir de tudo. Você falou pro presidente que você queria sair? Essa conversa existiu? Não. Eu não cheguei a falar pro presidente, mas antes da cirurgia. Se chegasse alguma proposta, eu ia brigar pra sair. Tava ferrado, velho. Não aguentava mais. E agora o torcedor tá preocupado, porque... Peraí, peraí. Você quer saber? Não é só você, não. Não é só você, não. A família estúmula. Ah, é? Não você como torcedor, você como amante do futebol brasileiro e quer ter o Yuri Alberto aqui por perto? A família estúmula toda quer saber. Os filhos, inclusive. Vem, molecada. Oi, Yuri. Eu sou o Davi, filho do Dan. E eu sou a Anitta, filha do Dan. E a gente tem duas perguntas pra te fazer. Você consegue dar uma camisa pra gente? Sou muito seu fã, cara. Pra mim, sou o melhor atacante do Brasileirão. Eu também sou muito seu fã. E também a gente queria saber se você vai ficar no Corinthians ano que vem. E também eu queria fazer uma pergunta que foi qual foi a chave pra você se você fazer muito gol? Porque ano passado você não estava numa fase tão boa e esse ano você está detonando. Então eu queria saber qual foi a chave pra você conseguir fazer mais gol e ter mais confiança. É isso. Tchau. Obrigada. Os meus caminhos estão prometidos já. Boa. Pô, cara. Eu estou muito feliz aqui. Eu estou muito feliz. Ainda mais que eu encontrei o meu melhor momento. Eu estava até brincando com o pessoal lá no CT antes do jogo contra o Bahia. Falei, meu, é a última concentração aqui em casa, aqui no hotel. Mas, meu, é muito raro acontecer isso. E é a primeira vez que eu não quero que o ano acabe, que a temporada acabe. Não quero. Não quero. Porque pelo momento que eu estou vivendo, estou muito feliz. Dentro de campo, as coisas estão acontecendo numa naturalidade gigantesca. estou leve, fazendo as minhas coisas com uma leveza muito grande. E estou aproveitando cada dia ali como se fosse o último. E a gente sabe que, infelizmente, não é assim. Domingo é o último jogo e acabou. Não tem o que fazer. Mas eu queria muito, cara, que tivesse mais umas 10, algumas rodadas aí. nós, imagina. Se tivesse mais umas 10 rodadas, o Corinthians... É campeão. Eu já encontrei o Garro um dia no shopping e há dois meses atrás perguntei como é que estava. Ele falou, incrível, amigo. Ainda não consegui desfrutar de São Paulo, né? Tadinho, por causa da sequência. Em algum momento, durante o Campeonato Brasileiro, você achou assim e falou, putz, deu ruim esse ano. Infelizmente, a gente não vai conseguir se salvar. Quando a gente bateu a 18ª ali, eu falei, mano, está ruim. Está ruim. E querendo ou não, a gente não quer acreditar, né, meu? Que tipo, pô, eu falei, caramba, está ruim, 18ª, quase uma lanterna ali. Quem precisava que perdesse ganhando. Foi difícil, foi difícil. A gente olhava para a tabela, foi difícil. O Corinthians ganhou todos esses jogos. Mas a gente olhava para a tabela e falava, caramba, que tabela complicada. E nessas horas, o fato de ser um time gigante como o Corinthians, muitas vezes, pesa mais para baixo até, a âncora fica mais pesada. Não é normal um clube desse, com jogadores assim, que estava passando por um momento desse. O jogo que dá reviravolta contra o Atlético Paranaense, que começa essa sequência de vitórias, um jogo anterior foi contra o Inter, que toma o gol no último minuto. Jogou bem. Jogou bem, que acabou, foi naquilo que você entra. Puta, 2x1, deu errado de novo, será que vai? Foi na 29ª rodada isso. E estava na zona de rebaixamento. E tinha outro ponto conflitante aí para o Yuri, porque em um momento, ele não vivia uma grande fase, mas os números do Yuri não eram ruins. As pessoas pegavam, olha aqui, os números não são ruins, são superiores. com mais gols que o Caleri, com mais gols. Acho que só o Lucero e o Pedro ao longo da temporada tinham mais gols do que ele no começo. É que o coletivo, a fase geral, acaba te engolindo mesmo, né? Isso acontece. É verdade, os números eram bons até o meio do ano ali. Fiz bons números no Paulista, acho que fiz 5 ou 6 gols. No começo da Sul-Americana estava fazendo gol também, estava sempre, acho que de 3 jogos eu tinha feito 4 gols, alguma coisa assim. O futebol é tão dinâmico que a gente acaba até esquecendo que entre, o Mano e o Ramon, o Corinthians seria um técnico, o Antônio Oliveira, que você conhecia desde os tempos de Santos. Desde os tempos de Santos. E foi bem importante para você, né? Foi, foi muito importante. Na barra pesada, né? Aham, ele foi muito importante. Porque eu sabia do carinho que eu tinha com ele e sabia que ele vindo ele ia me ajudar muito, me deu uma confiança absurda também. Me ajudou bastante e ali eu comecei. Gol, 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 gol. É um cara que me deu muita confiança também. Pegar esse gancho para falar da comissão técnica atual, tem uma coisa que me chama a atenção. A gente já viu várias comissões técnicas de pai e filho, né? O Tite, o Matheus, o Dorival Júnior e o Lucas. Tem o Ramon e o Emiliano. Mas a impressão que dá é que não é que o Ramon é o técnico e o Emiliano é o auxiliar. São dois treinadores, né? Queria saber se isso foi novidade para você. E como é que é a dinâmica? Quem cuida do quê no dia a dia? O Emiliano cuida mais da planificação de treino? O Ramon é o cara mais da motivação? Como é que é a divisão de tarefa dessa comissão técnica de dois treinadores? Acertou, exatamente isso aí. É exatamente isso. É diferente, né, cara? Dois treinadores, que nem aí depois do jogo o Fabinho foi lá e sentou os dois e falou não, eles vão ficar para o ano que vem e tal. É diferente, né? Dois treinadores. Mas eles conseguem equilibrar bastante isso aí, sabe? Eles são muito bons nisso. Os dois me passam uma confiança gigantesca também, absurda. O Emiliano e o Ramon querem que eu seja artilheiro mais do que eu mesmo. mais do que eu mesmo e, pô, é só agradecer, cara. A força que eles têm me dado é absurda. Durante os treinos também e o homem, o Ramon, nossa, o Ramon me cobra diariamente. Ele foi um grande centroavante, né? Foi um grande centroavante, é. No Brasil, em Copa do Mundo, em Copa do Mundo. Ele fala para mim, papá, por que não controla? Pô, é fácil. É fácil pra caramba. Mas, meu, é um cara absurdo. Está me ajudando pra caramba e, pô, me passa uma confiança absurda. Até no gol agora, depois do Bahia, eu fui e comemorei com ele, abracei o Emiliano, comemorei com o papá, assim, pô, o cara... Eles tiveram muito na corda-bomba, né? A intensa parte chegou a noticiar que os dois estavam fora. É, tenho a impressão que se o Corinthians não ganha do Palmeiras, depois das duas eliminações nas Copas, a situação... O empate já poderia... É, ou se perdesse, de maneira mais clara, a situação ia ficar muito complicada de ser contornada. A partir daí, o time foi embora. Yuri, pensando do ponto de vista do desempenho individual, qual é a melhor versão do Yuri Alberto? A do Internacional, em 2020, você faz um campeão nataço. É boa, hein? Contra um time, viu? É boa, hein? Você fez três ou quatro? Foram três, foram três. É, virando o rosto. Nossa, eu fiz três... Nesse ano, eu fiz três hat-trick em um ano, cara. 2020? Falei no Maracanã, né? Falei no Maracanã. Falei no Chapecoense no primeiro jogo no Beira-Rio com torcida, na volta da torcida. Na volta da pandemia ali. Tinha feito quatro, né? No primeiro tempo. Só que aí deu falta no início da jogada. O finalzinho do primeiro tempo. Que versão que você prefere? A de 20 ou agora você já conseguiu superar? Essa. Essa pra mim... É, essa atual tem sido um absurdo. Porque lá eu não tinha passado por as dificuldades que eu passei ainda. Assim? É, nessa eu tô bem mais maduro. Saborosa essa fase. É, nessa eu tô bem mais maduro. Lá eu tive uma temporada muito goleadora também. Não jogando como centra-bante, eu jogava como ponta às vezes também e ia revezando. Essa versatilidade pode abreviar, pode facilitar um retorno na seleção brasileira? Você foi convocado com o Ramon Menezes, né? Fui, ano passado. Logo depois da Copa do Mundo. Claro que você pensa em seleção brasileira 23, muito jovem, 23 anos, jogando no Corinthians, arrebentando no Corinthians. Você entende que esse momento tá próximo de chegar? André, é um grande sonho que eu tenho. Eu sei que o Corinthians pode me proporcionar isso. A visibilidade aqui é gigantesca e eu sou o último jogador do Corinthians que foi convocado pra uma seleção brasileira. Não foi um jogo oficial, não foi um amistoso, mas... Marrocos, né? É, foi lá em Marrocos. Mas, pô, só de ter entrado dentro de campo com a amarelinha é muito especial, é muito diferente, cara. E eu sonho, eu quero voltar e depois de tudo que eu passei vou voltar muito maduro e eu creio que vai ser abençoado. E pensando assim, você acha que o caminho mais curto menos difícil, difícil sempre vai ser porque a concorrência é muito grande. Na seleção, mesmo quando a seleção não tá lá essas coisas, é brabo, é difícil. É jogando no Brasil ou é jogando fora? Eu tenho acompanhado agora que tá começando a surgir muitas coisas e tal, tá todo mundo pedindo meu nome na seleção e tal, eu tenho um sonho muito grande, eu sei que o Corinthians pode me proporcionar isso de novo como me proporcionou de 2021 pra 2022 e acho que todo mundo sabe que eu tenho um grande sonho de jogar na Europa e a maioria dos jogadores que são convocados estão na Europa. A porcentagem de jogadores que jogam no Brasil é bem pequena. A Europa é mais de 90%. E é onde você acha que se encaixa na Europa? Qual mercado você acha que se aproxima mais do seu estilo? O que você gostaria mais? Na minha característica de jogo de transição essas coisas é a Premier League, né? Todos os times tem essa característica. Você assiste um jogo dos caras, você é louco, você fica assim, parece jogo de tênis, tá ligado? E você tem uma tatuagem de Champions League, é isso? Eu tenho. Eu tenho essa aqui. Isso é sonho? É sonho. É um sonho. E eu creio que eu vou realizar em nome de Jesus. Você é um cara que gosta de acompanhar futebol internacional? Gosto. Premier League e Champions, especialmente? Especialmente. É, e tem como estilo de jogo realmente pra Premier é o encaixe perfeito, né? É, porque ele tem velocidade, ele tem força, ele tem entendimento tático e são os principais princípios que se precisa pra jogar numa liga como essa, né? Acho que combina e combina muito. Não sei se agora, mas combina. Pensando em seleção, o fato da seleção jogar com dois pontos e um centroavante, você acha que te desfavorece? Porque aí volta pra aquela discussão do começo de no seu melhor aposentamento. Eu jogava como um nove ali, é. Não sei, cara, não sei. Eu posso evoluir bastante também sobre isso. E a gente sabe que no Brasil a gente tem um ataque muito rápido. É Vini, é Rafinha, é Rodrigo. Então a gente não pode... Porque o último centroavante que a gente teve na seleção, tipo, centroavante, centroavante, assim, de... Foi quem? Pedro? Numa característica assim? E nem se fixou, né? Na seleção brasileira. Talvez com mais rodagem, Fred. Fred, é. Eu sabia no 2010, Fred em 2014. Depois foi Gabriel Jesus, o Richalio, foram jogadores mais de movimento. Entrosamento com o Rodrigo tu tem já, né, Yuri? Desde de criança jogando com o Rodrigo. Desde o sub-12. Ali é diferente, hein, velho? Esse eu sou muito fã, meu. O Rodrigo? O mais diferente que eu já joguei do lado. É mesmo? Disparado. Nunca vi, cara. Nunca vi, desde os 12 anos. Com 13 anos ele já tinha uma cabeça absurda, meu. Eu já ouvi falar que vocês, no Juvenil, na base do Santos, você também, colocado o teu nome junto. E isso muito antes da má fase, vocês barbarizavam. Sim. Não tinha... Quem ia assistir sabia que, tipo, era 4, 5 a 0. A gente fazia muitos gols juntos, cara. E a gente bateu até o recorde, eu acho. Eu tinha passado o recorde do Diego na época, de 32 gols. Ele com 20 e poucos. Lucas Lourenço com 20 e poucos também. Só nós três batemos quase 100 gols. E não é fácil, né, Zupa? Na base do Santos, então? Histórico, pelos meninos da Vila. É um lugar especial pra você. É. E é um lugar onde você nasceu pro futebol. E é um lugar onde você também mostrou, acho que com muita humildade também, uma cena que impressionou pelo Corinthians, né, no ano passado, depois que você quebra um jejum de gols. Você cruza o gramado de joelhos. De joelhos. Como é que foi essa tomada de decisão? Porque ela é pouquíssimo comum, né, de a gente ver. Como é que foi esse momento seu? Foi com o Lázaro, na época, eu acho. O Paulista de 23, né? É. A gente... Eu tava... Eu tava numa seca de gols. Foi isso? Ou foi o gol da vitória? Não sei se foi 1x0. Você tinha feito um gol já impedido, eu acho, né? Ou você fez dois gols? Foi, foi, foi. O primeiro valeu ou o segundo? E aí, no segundo, valeu. 2x0 foi isso? Aí, ó. Aqui, ó. É, isso mesmo. Foi esse mesmo. E aí, quando eu cheguei no vestiário, pensei comigo, falei, cara, hoje eu vou fazer o gol e se eu fizer o gol vou atravessar o campo de joelho e orando. Aí, quando nós... Tem uma joelheira ali, né? Eu coloquei a joelheira, só que o pé ia arrastando na grama, assim, ó. Nossa, quando acabou meu pé ficou todo desfolado, velho. É o peito do pé aqui, assim. O joelho se salvou, mas... Aham, mas o pé... O pé não fugiu. Mas foi um momento muito especial, ainda mais na... Aonde tudo começou ali. E acho que essa imagem mostra o nível de pressão que vocês carregam, né? A ponto de um jogador atuando num clube do tamanho do Corinthians, depois de ter feito o gol importante, se sentir nessa vontade de pagar essa penitência, quase. Acho que isso... Essa imagem me mostrou muito, me disse muito sobre a pressão que vocês carregam no dia a dia, né? É muito grande, é muito grande. Acho que... Vestir qualquer camisa no Corinthians ali é a pressão, é um peso muito grande. Vestir a camisa 9 que Ronaldo jogou, Lee Edson, grandes jogadores, é... É bem pesado. Quais eram os centravantes que você, quando o moleque gostava de ver jogar? De ver jogar? Eu sempre falo. Adriano, Ronaldo... Gostava bastante do Washington também, Coração Valente. Gostava muito desses caras. Luiz Fabiano, quem mais? A tua cabeça foi sempre mais voltada pra... Pra centravantes. Pra centravantes. É, centravantes, cara. No futebol de hoje, quem que você gosta de ver na posição jogar? No futebol de hoje? Quando eu era da base do Santos ali, eu era bastante fã do Lewandowski. É um cara que no Borussia, no Bayern, nossa, tava arregaçando de fazer gol. E hoje... Ah, Haaland, né, meu? Haaland é um absurdo, é um cometa. O Johnny tá me lembrando aqui que você, na temporada passada, na Arena Corinthians, jogou contra o Luizito Soares, também um dos grandes da posição aí da história do futebol, né? Gigante. Na base do Santos me chamavam de Uriizito Soares. É mesmo? Muito bom isso. Você não mordeu ninguém, não, né? Não, não. Me chamavam de Uriizito Soares. A marcação, a pegada, a intensidade, assim, sabe? Oi, Uri, quando você começa uma temporada, o centroavante tem muito disso, né? Eu almejo tantos gols na temporada, como funciona isso pra você? Essa é a sua melhor temporada disparada. 30 gols é um número significativo. Tu tem um número, você sempre coloca um objetivo no começo de temporada em número de gols? A gente até no Media Day lá no começo do ano, o pessoal tinha perguntado isso pra mim. E tipo, eu levo pra mim assim, tipo, vai, um exemplo. Se esse ano eu fiz 30, no ano seguinte, tipo, a minha meta é passar essa marca, sabe? É tentar passar essa marca de alguma forma. Mas esse ano, você, no comecinho ali, você estabeleceu alguma meta ou não? Passar de 21. Na temporada passada acho que foram 21 gols. Não foram poucos gols. Ou menos, 15, por aí. E aí eu queria passar essa meta. É, a entrevista é muito focada, e todas as entrevistas com você são muito focadas na volta por cima. A gente olha pro elenco do Corinthians e você não é o único. E me chama muito a atenção a volta por cima que o Hugo deu, né? Como chegar ao Corinthians, o Hugo Souza. Como chegar ao Corinthians proporcionou ao Hugo Souza também dar uma volta por cima. Vocês conversaram? Vocês já conversaram sobre as dores que cada um sentiu nos seus momentos de baixa e como hoje a gente tá discutindo você em seleção brasileira e talvez não demore se o Hugo mantiver o que ele tá jogando. Pra que se discuta em breve, Hugo, também pra seleção brasileira. Vocês já conversaram sobre como foi difícil e como tá sendo prazeroso agora? Cara, a gente sempre conversa um pouquinho, né? Sobre essas coisas. A gente não costuma deixar, tipo, o foco da resenha nisso. porque a gente deixa uma porcentagem bem pequena da resenha pra essas coisas meio difíceis e depois o resto é só resenha boa. Mas a gente saiu, eu sei que o Hugo passou um momento muito difícil. Ele poderia ter ido embora muito antes, não liberaram ele, ele ficou muito chateado e depois foi pra Portugal, as coisas acabaram não acontecendo tão bem lá em Portugal e veio pra cá depois de acontecer tudo isso com os nossos goleiros aqui e chegar e chamar a responsabilidade desse jeito assim. Ele foi gigante. Ele foi gigante e tá dando conta do papel de uma forma... Ele vive, cara. Ele vive isso aqui, meu. Eu vi um vídeo dele ontem com o Tales, cara. Ele começou a chorar, velho. Ele começou a chorar depois que o Palmeiras acabou vencendo o jogo e nos deu o acesso a Libertadores. Ele começou a chorar. É um cara que tá vivendo o clube ao máximo. Yuri, dos times que você enfrentou mais recentemente, com o Corinthians já com o time melhor, tal, qual que te impressionou mais no Campeonato Brasileiro? O que me impressionou mais... Você falou, caramba, que time bom. Cara, jogar contra o Bahia é bem difícil, meu. Jogar contra o Bahia é bem difícil. Toqueiro da nada. É, é bem difícil. E ainda mais no ano passado. Não apareceu. Ainda mais no ano passado de um resultado que não foi positivo pra nós. Meu, foi difícil, cara. Foi difícil. Olhava pra um lado a toqueira do caramba. Os caras somam um passe, somam muito passe ali. Colocam muitos jogadores no lado do campo, somam um passe, vira, ataca. É um time que eu acho muito bom e tem uma estratégia, tem uma boa. Inclusive na Fonte Nova com uma assistência bem mais ou menos que você deu pro Romero, Uma jogada espetacular, né? A mão de acabada de chegar ali. Essa jogada foi bonita. Golaço do Romero, cara. Golaço. Os estrangeiros, e hoje todos os clubes brasileiros têm muitos jogadores estrangeiros. Falam o que sobre o nível técnico do futebol brasileiro? Entre vocês, assim, o que quer falar? Eles não têm a... Como eu posso dizer? A gente joga muito aqui e o intervalo de jogos é muito curto. Isso eles reclamam? Eles reclamam disso. Pra eles é um susto, é diferente, né? Sim. Lá eles jogam o jogo e depois tem uma semana inteira pra você poder recuperar e jogar outra partida. E aqui não. Aqui é um jogo atrás do outro e é uma final atrás da outra. Mas sabe o que é legal? Esses caras vindo da Europa, por exemplo, o Yuri foi muito cedo pra Europa e retornou pra cá. Antigamente nós falávamos de um passo atrás na carreira e não. Hoje em dia a gente enxerga jogadores jovens voltando pro Brasil, né? No caso do Luiz Henrique saindo de Letras voltando pra cá e tendo sucesso. Então o mercado brasileiro ele tá se fortalecendo ainda mais e a Europa independentemente da idade. Óbvio que você vai preferir levar jogadores de 18, 19 anos mas esses caras tem mercado ainda. Mesmo voltando da Europa que a gente achava uma situação ruim hoje você vê Almada, Luiz Henrique às vezes até mais valorizado ainda. Mais valorizado ainda pra depois quem sabe voltar novamente à Europa. É valorizado o que tem de bom no futebol brasileiro. Há muito tempo que a gente não tem essa quantidade de bons jogadores aqui, né? Brasileiros ou estrangeiros, né? O nível de competitividade tá muito alto, senhor. Outro jogador muito bom e um achado tinha trabalhado com o Ramon Dias na Arábia Saudita é o Carrillo, né? Carrillo, nossa. O jogo pra ele é slow motion, cara. Muito craque, muito craque. Diferente, me assustei assim, sabe? Você me esperava tanto. E é um cara que era um ponta com muita velocidade e tal e hoje tipo parece que mudou o jogo ao extremo assim, sabe? Porque ele é uma tranquilidade pra jogar, pra fazer as coisas e tal. Normalmente o atacante vira um lateral, vira alguma coisa assim, sabe? E, meu, ele se adaptou ali no meio campo ali absurdo. Joga muito, cara. E um dos pontos de virada da sua temporada, pelo menos na minha opinião, foi o jogo de ida contra o Fortaleza na Copa Sul-Americana. Naquele momento o Corinthians tinha acabado de contratar o Memphis, tinha acabado de contratar o Hector, que é um cara da sua posição também, e você não vinha no seu melhor momento. Ali você percebeu, ou eu dou uma resposta muito rápida ou talvez eu perca o espaço que eu tinha anteriormente. E eu tinha voltado de cirurgia. Exato. Uma ou duas semanas. Foi um jogo que a gente foi até com um time misto. Foi, foi, foi. Porque não estavam priorizando tanto a Sul-Americana, a gente estava priorizando bastante a Copa do Brasil, que era o quanto foi. É que até brincava, né? O Corinthians não quer avançar na Sul-Americana e avança. E avançamos, cara. Que nem ninguém botava fé e a gente foi levando, foi levando, foi levando. Querendo ou não, chegando na semifinal cria uma expectativa gigantesca. E ainda mais chegando jogadores assim. Você ficou preocupado não ver jogadores da sua posição sendo contratados? Fiquei, 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 pô. Eu fiquei. Querendo ou não, te tira da zona de conforto, né? A sombrinha não foi da hora de mim. Aquela sombrinha ali tá louca. A sombrinha de conforto que não tava tão confortável. É, não tava tão confortável. E aí quando eu tava voltando pro campo após a lesão, eu tava treinando junto com ele ainda. E ele falando e tal da experiência dele e tal. Eu falei, ai, ai, ai. Gente, a plaquinha de três minutos levantou. Sim, senhor. Mas esses três minutos vividos no segundo bloco. Você tem uma pergunta engatilhada que eu vi aí, Fabinho. Hã? Não tem? Tem. Flores Porte, rapidíssima parada nessa entrevista que tá acima do esperado. O Bona da Vez com o Yuri Alberto retorna.